Como então tratar a osteoporose? Antes de falar sobre tratamento, vamos falar sobre prevenção. A mulher faz o pico de massa óssea até os 33 anos de idade. Então, mais ou menos nessa fase, 33, 35, é quando a gente vai acumular o nosso estoque de massa óssea, de cálcio no osso. Depois disso, a gente estabiliza e só começa a perder. Então, antes de falar de tratamento, vamos falar de prevenção. Ter uma dieta bem balanceada, rica em cálcio, e não quer dizer só derivado de leite, né? Todas as folhas verdes, o tofu, a chia, a aveia, tem muitos alimentos que são ricos em cálcio. Mas é importante também a gente ter uma atividade física bem regrada e também que seja feita com uma carga. Porque o osso, ele precisa de uma carga, aquele músculo que está grudado no osso precisa ser submetido a uma carga. Esse músculo submetido a uma carga vai forçar o osso a se remodelar e a ficar forte. E por isso, então, é tão importante aí a atividade física como um fator muito importante na prevenção e na manutenção da massa óssea. A atividade física mais indicada é a musculação, porque ela tem uma carga, ela tem uma tração. Corrida também, ela vai acabar tendo carga por causa, então, do impacto, né? Que tem nessa questão aí da corrida do pé no chão. Mas a atividade que a gente mais indica é a musculação. O pilates também é interessante quando ele é feito com as molas, porque tem uma resistência. Mas ainda os estudos, eles falam bastante a favor da musculação. Vitamina D é muito importante. 15 minutos de exposição solar por dia sem protetor solar, porque o protetor solar, ele bloqueia a síntese de vitamina D. Ou então, falar de, então, uma reposição com o seu médico. A gente fala muito na questão do cálcio. O cálcio é importante, mas é a vitamina D que vai fazer o cálcio e fixar no osso e ele ficar onde a gente quer. O cálcio é importante.